Oi pessoal, aqui é a Carol do Books Grandas Meninas e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu ganhei de Natal. Lembrando sempre que todos os livros mencionados estão aqui embaixo na caixinha com o link da Amazon, comprando por ele ajuda bastante e também não esquecer de deixar seu like e se inscrever. Bom, eu ganhei de Natal 4 livrinhos da minha família e tinha chegado mais 4 aqui que foram presentes entre Natal e saída de hospital. Então vou começar falando dos presentes e depois eu entro na parte dos livros que realmente vieram no Natal. Começar pelo primeiro que eu ganhei do meu amigo Paulo, que veio até com o bilhetinho, tá até colado aqui ó, ai meu Deus, o bilhete tá caindo, que é... Ih, caiu, pera, deixa eu colar de novo, ai Jesus. Que é o menino bruxa. É uma HQ que eu queria há bastante tempo, ela é muito fofa, parece inclusive que já tem a segunda parte vendendo na Amazon. Deixa eu mostrar aqui as ilustrações do comecinho pra vocês terem uma ideia de como ela é. Ele é muito fofinho, ele conta a história do Aster, que é um menino ali que vive com a família numa comunidade de bruxos. Então todas as meninas, elas se formam, eles estudam pra ser bruxa e os meninos têm esse poder aí de virar metamorfos. Só que ele tem muito interesse por bruxaria. E aí já tem uma história ali do mantepassado que foi pro lado negro da força justamente porque ele queria aprender bruxaria. É uma história que é muito divertida. Eu achei legal ter essa coisa de nem menino não veste azul e menina veste rosa. Então ele mostra que não, que a gente pode fazer escolhas na vida. Então eu achei muito divertido. Mas eu tava esperando alguma coisa um pouquinho mais forte. Acho que por isso que eu acabei deixando com quatro estrelas. Esse realmente eu já acabei de ler, os outros não. Esse é o único. E então tá aí. Quatro estrelas, o menino bruxa. O segundo presentinho que eu ganhei foi da Bruni Livros, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Que veio nessa versão da Penguin. Eu tenho alguns livros da Penguin que eu gosto bastante. Ele tem aquelas questões de não ter orelha e tal. Mas a tradução é muito boa. Normalmente vem com comentários. O meu tá fechadinho. Então eu não posso dizer se tem comentários ou não. Mas normalmente vem. Vem também com um bilhetinho fofo. E, bom, é uma história que eu já tava há algum tempo aí interessada. Parece que conta aí uma história de amor e rancor entre o Redcliffe e os Unshaw. Então eu tava com vontade de ler. E agora tenho ele aqui comigo. E com certeza ele vai entrar na listinha aí de 2024. Chegando aí o terceiro livro. Esse eu ganhei da Josie. Que é o Ovo Song Chamado. Esse aqui é o volume 1. Parece que é o volume 2. Se eu não me engano, acho que tá pra sair. Eu saio, acabou de sair. Eu vi alguma coisa aí falando na Amazon. Inclusive acho que ele tem a capa vermelha, se eu não me engano. E é do TJ Clooney. TJ Clooney já escreveu A Casa do Mar Cerulio. Que eu amo de paixão. Eu li, eu achei incrível. Eu acho que é uma história super tocante. Muito, muito emocionante. Que me fez chorar horrores. E que eu deixei com 5 estrelas. E favoritei. Então assim, foi uma história que me chamou muito comigo. E aí, desde lá, eu quero ler tudo que é dele. Inclusive eu ganhei o segundo livro. Vou lembrar o nome? Não vou. Eu tenho ele na prateleira. Em algum lugar. Não sei onde está. Mas eu tenho o segundo livro dele. E aí agora tem o Ovo Song aí que chegou. E a Josie me deu. Esse conta a história do menino que com 12 anos o pai desapareceu. E aí, 4 anos depois, surge um vizinho. Eles ficam super amigos. E ele descobre que esse vizinho aí consegue se transformar em lobo. E por aí vai a história. Eu tô bem curiosa. O livro não é um livro muito pequenininho. Mas, tô super empolgada pra começar. E vamos aí pro último presente. Que é A Lugar Feliz. Que é a Calme deu de presente. É um livro da Emily Henry. Emily Henry eu também já li bastante. Ela tem vários livros que estão aí no Kingdom Unlimited. Se eu não me engano eu li dois. Eu li Loucos por Livros. E o outro não lembro o nome. Mas os dois eu gostei muito. Ela escreve romances assim que não são tão paradinhos e sem nada. Esses são uns romances com mais agito. Tem umas partes hot. Então eu gostei bastante. E esse eu tô bem empolgada. Esse aqui conta de um casal que é o casal dos sonhos. Eles têm um grupo de amigos em comum. Todas as férias eles passam juntos ali. Uma semana juntos. Bebendo, comendo e enfim. E se divertindo. E eles resolvem terminar. Só que eles não contaram por aí esses amigos. E resolvem fingir que estão juntos nessa última viagem. Porque essa casa em que eles ficam vai ser vendida. Então não sei. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô bem empolgada. Como eu disse, não é o primeiro livro que eu leio da autora. E eu gosto muito dos romances dela. Vou começar falando então do primeiro livro que eu ganhei de Natal. Que eu ganhei daquele menininho ali, ó. Que vai sair daqui a pouquinho. Que ele vai jogar tênis. Que é Medeia Morta, da Cláudia Lemes. Esse livro eu tinha ouvido o Joel entre páginas falando dele. Falando muito bem. Diz que gostou bastante. Ele é um livro que não é muito comprido. Ele deve ter aí, acho que umas 200 páginas. Por aí. E pelo que parece aqui, ele conta de uma professora. Que é a Medeia. E que ela tinha um caso ali com um aluno, o Ian. E aí ela é assassinada. Começam todo mundo a culpar ele. Descobrem desse caso secreto. E ele tá numa fase bem difícil. Mas ele recebe uma carta dela. Cheia de referências. Ele resolve ir atrás. Pra descobrir realmente o que aconteceu com ela. Tô bem curiosa. Acho que ele vai ser muito rapidinho de ler. Então, já vou ver se eu coloco ele na lista de janeiro. E vamos para o próximo livro que eu ganhei da minha sogra. Que é As Crianças da Colina. Esse livro é dessa autora aqui. Vou mostrar. Eu não sei pronunciar o nome dela. Jennifer. Não sei o sobrenome. Mas eu já li dela. Winter People. Que eu li ano passado em inglês. E que é fantástico. Tem a versão em português que eu não vou lembrar o nome. Alguma coisa do inverno. Inclusive tá no Kingdom Unlimited, tá? E ele é fantástico. Eu o favoritei. Deixei com cinco estrelas. Foi um livro assim que me ganhou muito. Então, assim. Eu já tenho uma tendência aí para as coisas dela. Porque eu já li esse livro. E ele foi fantástico. Esse aqui. Crianças da Colina. Parece que ele passa em dois tempos. Primeiro em 1978. Quando tem uma doutora. Uma brilhante psiquiatra. Doutora Ellen. Que trabalha aí com crianças. Com problemas mentais. E ela é uma super profissional. E tem dois netinhos. Então, quando ela vai para casa. Ela é só a vovó. E um dia ela vai para casa. E leva uma dessas crianças com ela. E parece que essa criança já é meio sinistra. Depois se passa em 2019. Quando a Lizzie. Que é uma apresentadora de podcast popular. Monstro entre os humanos. Quando ela tá viajando. Ela descobre ali. Que tem uma coisa meio sinistra. Na cidade de Vermont. Que é a mesma cidade da primeira doutora lá. E ela começa a ir atrás. Para descobrir o que é. Então, parece que tem uma ligação. Entre as duas histórias. Diz inclusive aqui. Que é inspirada em Frankenstein. Estou curiosa. É como eu falei. Já tem a tendência. Por causa da autora. Vamos ver. Esse aqui é um que eu tô. Bem em vontade também. De colocar em janeiro. Vocês estão vendo. Que tudo que eu tô abrindo. Vou ler e colocar em janeiro. Não sei nem se vai valer a pena. Fazer uma tibiar. Porque praticamente. Quase tudo aqui. Vai entrar em janeiro. E vamos para os últimos dois. Os últimos dois livros. Eu ganhei da minha mãe. Acho que só mostrando aqui para vocês. Os marcadores. Já vai dar a deixa aí. Do que que é. É uma caixinha. Da Darkside. Que veio com dois livros. Começar mostrando. Os brindezinhos da Darkside. Que eu acho que são muito fofos. O primeiro foi essa sementinha aqui. Que é para você plantar. E eu não sei bem. Que vai virar isso aqui. Eu tô bem curiosa. Eu achei uma graça. Que a sementinha. Vem marcada aí. Com a caveirinha. Achei muito fofinha. O segundo que veio foi esse Halloween Dark Cards. Que vem esse envelope. Você abre. Eu já abri. Porque eu já estava curiosa para saber o que que era. O que vinha dentro. E vem uma cartinha. No caso. Veio. Tem aí. Aterrorizando. Atrás vem só o símbolo. Da Darkside. Dark Cards. Mas achei muito fofo. E aí. Consegui escolher então. Os marcadores. Esse marcador aqui. De caveirinha. Que eles são caveirinhas com flores. Olha. São muito bonitos. Eu achei todos eles incríveis. Tinham vários. De opção. Inclusive. Tinha até acho que um do Star Wars. Se eu não me engano. Inclusive. Em algum momento. Eu já falei dele para vocês. O segundo marcador. O César Bravo. Ele é do livro 1618. Então ele tem uma diferença aqui. Embaixo e em cima do reloginho. Cada um é de um jeito diferente. E atrás também. Cada um veio de um jeito diferente. E o último. Que é os marcadores do amplificador. Tá aí ó. Um diferente do outro. Achei muito legal. Eu vi lá no Instagram do César Bravo. Que agora estava ganhando até camiseta. O meu não veio a camiseta ó. Fiquei chateada. Mas eu estava muito afim. Ele é um autor que eu acompanho. Pelo Instagram. Muito tempo. Eu tenho muita vontade de comprar os livros dele. Como eu já falei também. Muitas vezes aqui. Darkside tem um precinho mais salgado. Mas eu acabei ganhando aí. Esses dois. Inclusive. Peguei em promoção. Aquele esquema lá. Aí minha mãe falou. Quer? Pega os dois então. Que aí fica bom. O valor fica bom. E peguei os dois livros dele. 1618. É o primeiro livro. Eu comprei ele. Amplificador. Justamente porque diz. Que eles fazem parzinho. Estava com muita vontade de ler o amplificador. Mas tem que começar por esse. Para entender aí. Como é que é a história. Ele é lindíssimo né. Darkside. Sempre caprichando. Esse corte preto. O fitilho vermelho. Quando eu abri. Como amor. E eu vou fazer aquele videozinho. Para vocês verem. Mas assim. Dá até dó de abrir. Porque ele também. É tão bonito. Esse aqui conta. Então de Terracota. Que é uma cidade aí. Que parece normal. Mas aí. Teve uma. Anomalia tecnológica. Que começam. As pessoas começam a receber mensagens. Aí. Com histórias bizarras da cidade. E conforme essas mensagens vão chegando. Crimes vão acontecendo. Ouvi dizer. Que esse livro é mais bizarrão. Assim. Aliás. Os dois. Tanto esse. Quanto o amplificador. Então. Não sei nem falar né. Que eu gosto dessas coisas. E seguimos com o amplificador. Que é teoricamente. A continuação de 1618. Eu não sei bem do que se trata. Parece que tem uma coisa meio de tecnologia. Misturado com humanidade. Parece que tem uma pegada de horror. Gosto das duas coisas. Acho que vai me agradar. É como eu disse. Cesar Bravo é muito conhecido. Por ter essa pegada bem horrenda. E então. Me agrada. Eu não sei por que. Até hoje. Eu nunca peguei nada dele. Tá aí né. É até vergonha falar isso né. Uma pessoa que gosta de Stephen King. Gosta de terror. E Cesar Bravo. Com tantos livros publicados. Eu nunca ter lido nenhum. Mas agora. 2024 não passa. E só pra não deixar passar. Ganhei da minha filha também. Um presente de Natal. Com uma cartinha linda. Ganhei uma velhinha. Que tem um cheiro delicioso. Ai gente. Juro. Queria que vocês conseguissem. Gente o cheiro. Ela é de verbena. Ó. E ela tem um pavelzinho de madeira. O cheiro dela é muito divino. É da marca Jade. É uma marca que a gente. Já tinha visto aqui. Vendendo aqui em Dayatuba. Ela comprou. Eu sei que eles tem. Se não me engano no Instagram. Vou ver se eu deixo linkado. Aqui embaixo na caixinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí. Se vocês ganharam algum presentinho. Seja livro. Seja coisas diferentes. E gostosinhas. Que a gente gosta. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.